Salve, salve, meus amigos da Goblin TV! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, Lucas Hel aqui, apresentando o My Masterpiece. Aquele programa na qual nós destacamos os mais importantes álbuns da cena brasileira. Fique com a gente! Nesse episódio do My Masterpiece, nós destacaremos um dos discos de thrash mais importantes da cena brasileira. The Mist, Fantasmagória, álbum de 1989. E quem veio falar desse álbum e contar diversas histórias pra gente aqui é o nosso amigo Cristiano Sales, o talentoso baterista que gravou a maioria dos álbuns da banda. Se você é novo por aqui, ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos Headbangers. E agora, fique com o nosso convidado, Cristiano Sales. E aí, pessoal? Tranquilo? Tô aqui pra contar a história do The Mist, o primeiro álbum Fantasmagória. E tudo começou no Mayhem. Os caras me convidaram, o Cavalão, o Roberto, Gentil, vocalista na banda, e o Pururu, canel baixista. Depois, tivemos umas mudanças, onde entrou o Marcelo Dias e o Gentil saiu. Eu resolvi convidar o Vladimir Korg pra substituir o Gentil nos vocais. Logo na sequência, a gente descobriu que não ia continuar com o nome Mayhem, que a gente ia trocar pra The Mist, porque já existia o Mayhem da Noruega e tal, né? Aí, a gente resolveu colocar o nome The Mist. Nessa época, mudamos tudo, assim. Pegamos todas as composições, jogamos praticamente tudo fora e refizemos o álbum inteiro em seis meses. O Vladimir entrou e tal, e fizemos algumas composições, ele tentando pegar ali coisa que já estava pronta, que o Gentil tinha feito e tal. Mas ele nos propôs a gente começar uma outra banda. Daí, a gente começou o The Mist do zero, praticamente. Jogamos tudo fora, começamos novas composições. As nossas influências, na época, eram muitas, assim. A gente curtia desde som pesado, tipo Slayer, Hellhammer, Venom, Creator. Mas também tínhamos influências de outras vertentes, assim, tipo do rock progressivo e tal. Então, o The Mist, a gente começou a fazer umas composições diferentes do que a gente estava vendo no meio trash metal naquela época. Então, isso foi pra gente, assim, uma grande mudança, né? Inspirado também nas composições de letras do Vladimir e tal. A gente conseguiu fazer um som mais conceitual ali. A gente pegava a inspiração da letra pra poder colocar o clima daquela letra nas músicas. Então, esse foi um diferencial, eu acho, que o The Mist teve ali na época. Os nossos ensaios eram na casa do Reinaldo, né? Naquela época, era muito raro ter um estúdio pra ensaio e tudo aqui em Belo Horizonte. Então, cada banda tinha sua garagem, né? A nossa garagem era na casa do Cavalão, do Reinaldo. E lá que a gente se encontrava todo sábado e domingo. Nossos ensaios eram todo sábado e domingo impecáveis, assim. Então, não tinha como faltar. Dali, a gente começou a compor as músicas novas, né? Assim que trocamos de Mayhem pra The Mist. Começamos a compor inspirado nessas bandas que eu já tinha falado, nesses estilos que eu tinha falado pra vocês. E inspirado bastante nas letras do Vladimir também e tudo. O Marcelo Dias era um grande compositor. Então, na entrada dele pra banda, fez uma diferença muito grande. Então, ele ajudou muito ali nas composições anteriores, que quem fazia era o Reinaldo e o Beto, né? Mas o Marcelo Dias, ele entrou com um diferencial, assim. Porque ele, além de ser um grande baixista, ele é um grande, ele é multi-instrumentista, né? Tocava guitarra, tocava bateria muito bem e tal. Então, ele compunha muito com guitarra e dizia que, inclusive, ele falava, Eu sei que eu sou um bom guitarrista, mas baixista no metal, não tem poucos baixistas que se destacam. Então, eu quero ser o baixista e fazer uma coisa diferente. Só que todo mundo percebe que o baixo do The Mist segue por uma outra linha, né? Então, as composições dele ajudaram muito no início ali das composições da banda, além das letras, né? Do Vladimir e tudo, que foi o diferencial da gente no início. Então, a gente, enquanto estava ali compondo as músicas para o primeiro disco, eu lembro que a gente sentia que estava faltando alguma coisa, assim. Tipo, estava com quase todas as músicas prontas, mas ainda faltava aquela música para ser a música diferente, assim. Uma música que chamava a atenção. E acabou sendo a do título do disco, né? A música Fantasmagória, que eu sugeri que a gente começasse fazendo com uns tambores de bateria, assim, e tudo. Que era uma coisa meio incomum, assim. Na verdade, eu até me inspirei muito na época ali, alguma coisa de bandas mais pop da época. E acabou dando certo, que ficou aqueles tambores muito fortes, assim, e tudo. E ficou uma coisa... A Fantasmagória é uma música bem diferente, né? As nossas composições sempre foram inspiradas nas letras do Vladimir, do Korg. Ele é um excelente letrista, né? Todo mundo sabe do quanto ele escreve bem e tudo. Então, a gente pegava as letras e compunha em cima do que ele estava falando ali, né? Por isso é que o disco tem um clima, né? Tem aquele clima de... Mais soturno, assim. E... Por quê? Porque a gente pegava as letras para compor em cima daquilo. Era... A gente fazia uma coisa contrária do que muitas bandas faziam, que era... Compor a parte instrumental, para depois colocar a letra em cima. A gente pegava as letras como base para poder compor a parte instrumental. Então, a gente estava com o disco pronto ali, praticamente pronto, né? Que sempre tem uma... Dá uma boriladinha aqui, outra ali. Com o conceito do Fantasmagória todo pronto já. Que já tinha nome, tínhamos trocado o nome da banda. Aí resolvemos fazer uma demotape com a música Flying Saucas in the Sky. Que, inclusive, a demotape, a versão dela é diferente da do disco. Tem algumas mudanças. E é uma demotape rara, assim. Inclusive, por curiosidade, eu sei que tem uma versão do Fantasmagória no Japão, que tem incluindo essa demotape, Flying Saucas in the Sky. Como bônus track no álbum deles lá. Mas é muito raro, assim. E a gravação também não é muito boa, não. Mas como a gente estava vindo do Mayhem, e o Mayhem já tinha gravado a coletânea, o Arfé e Nós 2, e as bandas que saiam da coletânea já tinham uma proposta de gravar o álbum, a gente simplesmente mudou o nome, mas a proposta da Cogumelo continuou, que era lançar o álbum. Então, a gente, assim que estava com tudo pronto, apresentamos a demotape para a Cogumelo, estávamos com tudo na mão para começar a gravar o disco, né? Bom, daí a gente apresentou a demotape para o Cogumelo, e já na sequência entramos para o estúdio, para poder gravar o disco, né? Era novidade para a gente entrar no estúdio do João Guimarães, na época, no estúdio novo dele, com 16 canais, a gente estava acostumado com um estúdio menor, de 8 canais e tudo. Entramos para gravar com o Gaugum, né? Que foi o nosso produtor, nosso engenheiro do som. E é um cara muito bom ali, já tinha uma certa experiência com outras bandas, então, na verdade, ele nos ajudou muito. A gente não tinha muito tempo de gravar, foram, se não me engano, 10 sessões, mas 10 sessões para fazer tudo, tanto parte de gravação, né? Instrumento por instrumento, bateria, guitarra, baixo, até mixagem. É tudo muito rápido, né? E naquela época era tudo analógico, então, não podia errar, que se errasse, tinha que voltar do zero ali para dar sequência na música, né? Assim, eu acho que o Gaugum fez uma grande diferença para a qualidade do nosso álbum, sabe? Na época, eu lembro que muita gente que ouviu, assim, estava ouvindo as nossas fitas ainda, antes do álbum sair, falando que foi uma surpresa, que ficou muito bem gravado e tudo, e que foi uma surpresa por ter sido o primeiro álbum de uma banda, né? O The Misty estava lançando para o Fantasma Agora, o primeiro álbum, e já foi aquela porrada na cara de muita gente, assim, que não imaginava que seria aquilo. Eu recebi elogio, por exemplo, do Marquinho, do Chacal, que falou assim, cara, o som de vocês está surpreendente, está muito, muito bom. Então, é um orgulho para mim, ter pessoas como o Marquinho, por exemplo, falando bem do The Misty naquela época, né? Enquanto a gente estava no estúdio gravando, tinha outras coisas acontecendo, né? Porque tudo funciona ao mesmo tempo. A gente conversando com o Kelson, o Kelson fazendo a pintura, né? A arte da capa do disco, que é essa arte, né? Está aqui, inclusive, no quadro original. E é uma inspiração numa arte, numa ilustração do Michael Willian. Ele fez a pintura nesse formato retangular, né? E a gente achou tão bacana, eu, por exemplo, que sou artista gráfico, né? Eu sou designer gráfico. Então, eu sugeri para o pessoal da banda não perder nada, não perder nenhum espaço, nenhum pedaço dessa arte, que é essa arte aqui. Então, eu sugeri colocar as tarjas pretas, para não fazer o disco, a arte, a pintura quadrada, e perder algum detalhe. Eu achei muito importante que a gente fizesse esse detalhe com as tarjas pretas. Onde encaixamos, né? O logotipo, que é a criação também, foi eu que dei a ideia dessa criação, esse logotipo também. e depois tivemos a grande sorte também de, na época, foi tudo tão rápido, né? A gente gravou, começou a compor e gravou em seis meses de banda, mas nesse período nós tivemos a oportunidade de abrir um show para Sepultura no ginástico. Então, foi quando a Wanda Guimarães fez essas fotos ao vivo. Essas fotos são, de fato, ao vivo, não são fake, né? Vamos dizer assim. Então, são ao vivo mesmo, porque a gente teve a sorte de abrir para Sepultura na época. E as fotos ficaram muito boas. E a gente aproveitou para colocar essas fotos individuais ao vivo. Além dessa foto, que foi feita no Parque das Mangabeiras, num fim de tarde. Por isso que tem esse fundo roxo, né? E era a estética que a gente queria usar, que era usar essa estética usando bastante roxo, que a gente acha que combina com o estilo e o som. Mas, além de porrada, tem aquela parte soturna do The Misty, que são as partes mais pesadas, aqueles climas que a gente sempre gosta de fazer e tal. Além disso, a gente teve a ideia de fazer o pôster. Esse aqui já é o pôster da segunda edição, mas a primeira edição, o pôster era o encarte, ou seja, era a foto de um lado e do outro lado as letras das músicas. Esse pôster foi feito na entrada do túnel da Lagoinha, ônibus passando para tudo que é lado e a gente lá tentando se salvar para fazer essa foto legal lá no túnel da Lagoinha. Essa capa é a original, né? De 89, mas é uma capa, uma ilustração inspirada no quadro do Michael Williams, né? Na qual depois, quando a gente relançou o disco em 2014, a gente conseguiu o direito autoral com ele, compramos os direitos, a cogumela comprou os direitos para poder lançar a capa original, que é essa ilustração. Que de fato era a capa que a gente queria, mas como na época era uma coisa muito distante para a gente ter um contato com o Michael Williams, nós pedimos o Kelson para, Kelson Frost, para fazer essa ilustração inspirada na capa, nessa arte. e conseguimos depois, em 2014, fazer a capa com a ilustração original. Vocês podem notar que tem algumas diferenças, né? Mas é só esse detalhe mesmo e a gente fez isso porque o disco ia ser lançado mundialmente e a gente queria muito fazer com a capa, com a ilustração original do Michael Williams. A parte de trás é igual, com as mesmas fotos do original, porque a ideia, essa ideia da Cogumelo é sempre manter a característica original do disco, da forma original que foi feita, né? Sem mudar a capa, inclusive eles já mudaram a capa de alguns discos uma época, eu acho que foi inclusive do Overdose e não deu um resultado muito bom. Daí a Cogumelo prefere fazer o disco da forma original, tanto na parte gráfica quanto na parte fonográfica, né? Sem mexer muita coisa. Quando o disco saiu, cara, foi uma surpresa para muita gente, porque a capa é uma capa, uma ilustração muito bacana, coisa que era rara naquela época. Aliás, depois disso, o Kelson Frost passou a ser o artista de ilustrações de capas de vários discos da Cogumelo, né? Fomos nós que apresentamos ele ao João Eduardo. e a qualidade fonográfica também ficou muito boa, né? Então foi, de fato, uma surpresa e a repercussão foi das melhores. Disse que teve uma repercussão tanto no Brasil quanto fora. Daí a gente começou a tocar pelo Brasil. Fizemos um show emblemático com o Korsos em São Paulo, tocando com o Korsos no Dama Choque, que era uma casa maravilhosa, uma casa de show muito boa. e fizemos dois shows lá na época, sexta e sábado. E a gente era uma banda de abertura do Korsos. Mas o nosso show deu uma repercussão tão bacana na sexta que no sábado nós invertemos. No sábado o Korsos tocou antes da gente. Então, essas coisas, essas lembranças são bacanas, sabe? A gente estava, o Korsos na época trabalhava com o empresário e ele estava, começou a partir daí a trabalhar com a gente também, querendo empresariar o The Mist. E fizemos shows em São Paulo, fizemos Rio, fizemos Nordeste, fizemos em vários lugares do Brasil, assim, tem muita história legal sobre os nossos shows, mas eu acho que o mais emblemático, o principal que nós fizemos nessa fase do Fantasma Agora, de fato, foi o show no Dama Choque, que foi uma produção muito, muito acima, assim, do que a gente estava acostumado, na época. Foi muito bom, até o de primeira qualidade e tal. Passa muito pirrengue também, é claro, como toda banda passa no início. No Nordeste fizemos grandes shows e tudo, mas ficamos, às vezes, na casa de algum amigo, na casa do produtor de show e tal, porque realmente é difícil, né? O cara, você tocar fora desse circuito Rio-São Paulo já é bem difícil. Então, a gente facilitava ao máximo para poder viajar e poder tocar em mais lugares possíveis no Brasil. Então, a gente aceitava essas condições, às vezes, de estar dormindo na casa de alguém ou então num hotel mais simples e tudo para poder viabilizar os shows. Mas foi uma fase muito boa. Teve o caso de um show que a gente foi em São Paulo, que a gente fez em São Paulo e na volta, cara, a gente de madrugada dentro do ônibus voltando para BH e estava acordado eu, Jairo e o nosso Road, o Fernando. E só saímos nós três do ônibus e fomos para o restaurante, cara, não tinha ninguém dentro do restaurante, o pessoal estava vestido assim com uns terninhos antigos, saca, tipo, como se fosse saída do túnel do tempo, cara. Olhamos o relógio na parede, o relógio estava parado e o pessoal atendendo a gente, cara, e a gente falou assim, que coisa louca isso, parecia assim uma galera dos anos 50, cara, para atender a gente, a gente achou aquilo ali uma loucura, porque não tinha ninguém no restaurante, os caras prontos para atender a gente e ninguém saiu do ônibus, só nós três é que saímos. Então a gente achou aquilo ali uma coisa assim, psicodélica demais, sabe, uma coisa muito louca e a gente não estava nem chapado e nem bêbado. Não, acabou que a gente saiu desse restaurante assim, pensativo para cada cara, o que é isso, cara, parece que a gente saiu do túnel do tempo, o pessoal com o terno dos anos 50, o relógio parado no restaurante e ninguém dentro do restaurante, a gente saiu assim sem saber por que, tipo, parecia que de fato era uma coisa portal dimensional, vamos dizer assim. E teve outros casos, cara, teve uma outra vez que a gente estava no Nordeste e fomos numa, a gente estava numa van, né, e a van estragou, a gente estava numa turzinha no Nordeste, a van estragou aí, a gente estava com fome, cara, e o cara parou numa oficina no meio da estrada, a estrada não tinha nada assim, cara, aquele tanto de feno rolando assim, sabe, estrada completamente deserta. Aí, a gente perguntou ao dono da oficina se tinha alguma coisa por perto, ele falou que não. E a gente resolveu andar, eu, mais uma vez, eu e o Jairo e um dos roads nossos, e fomos subindo uma, seguindo a BR, assim, ela era meio uma subida, cara, a hora que chega no topo da BR, ela começa a descer, a gente viu uma loja, um restaurante, um restaurante de beira de estrada. Chegamos lá, cara, o pessoal pronto para atender a gente também e pedimos sanduíche, comemos sanduíche, tomamos refrigerante e tal, um lugar super bacana assim e tudo, aí a gente voltou, a hora que a gente voltou, tinha o resto da banda que estava dormindo na van, os caras acordaram e perguntaram onde vocês foram? Aí a gente explicou, pô, a gente foi comer num restaurante ali e tal, aí os caras falaram, ah, então a gente vai lá também. Aí eles foram e voltaram, voltaram e falaram assim, cara, não tem nada lá onde vocês falaram. Falei, como não? É aqui nessa pista mesmo, só você subir e depois descer. Não, mas não tinha nada. Aí a gente falou assim, não, nós vamos levar vocês lá então, aí o motorista da van falou assim, não, a gente já está atrasado porque a gente estava indo para a Bahia, saindo de Sergipe, indo para a Bahia, coisa assim. Aí a gente estava a caminho do próximo show, mas estávamos atrasados. Aí a hora que a van fez, aí a van, nós tivemos que entrar dentro da van, fizemos uma curva e voltamos para trás para seguir viagem, seguir viagem, né? E passamos em frente ao lugar. Cara, você acredita que a hora que a gente passou em frente ao lugar não tinha nada? de fato, os caras falaram, não tem nada aqui e a gente não conseguiu ver a lanchonete mais. As loucuras assim que acontecem. Cara, esse disco, Fantasma Gória, para mim, é muito importante, ele tem uma importância fenomenal, não posso nem comparar ele com os outros porque é o primeiro disco, coisa que a gente nem imaginava que poderia fazer, fazer uma coisa com essa qualidade, tanto na parte da capa, parte fonográfica, quanto parte de design gráfico também e tudo. Eu acho esse disco importantíssimo e ele é um disco muito importante, cara, que quando a gente já estava com Fantasma Gória pronto, depois dessa turnê, já estávamos começando a compor para o Hangman Tree, aliás, estávamos compondo para o Hangman Tree, já querendo entrar no estúdio, nós recebemos uma proposta, inclusive, todo mundo fala do Hangman Tree, mas o Hangman Tree ainda não estava pronto, a gente recebeu uma proposta da Music for Nation para poder lançar o Fantasma Gória lá e, no caso, eles iam ter um licenciamento para lançar o disco no mundo inteiro. Só que surgiu um problema de contrato porque nós tínhamos contrato para gravar o Fantasma Gória e o próximo que seria o The Hangman Tree. e a gravadora queria que a gente lançasse um terceiro disco, a Cogumelo. E a Music for Nation fez esse contrato para três discos e a gente tentando negociar para ser só dois discos, para o terceiro a gente já entrar e gravar com a Music for Nation, acabou dando um problema e a gente não conseguiu fechar esse contrato. Mas para você ver a relevância do Fantasma Gória nesse sentido, ou seja, a Music for Nation na época queria lançar os nossos trabalhos pela qualidade do Fantasma Gória. Então isso para mim é de suma importância ter o Fantasma Gória como o primeiro disco do The Mist. do Fantasma Gória 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 E aí